Eu vou contar de onde é que estou crioulo, pra quem não sabe qual a minha varia Nasci nos parques de lagoa vermelha, e fui criado na terra de rocaria Sou conhecido por esse Brasil afora, sem o preciso não tenho o que não sentir Sou conhecido por esse Brasil afora, sem o preciso não tenho o que não sentir Vamos alastando o pedinho Sou um lader criado em todo rigor, e tenho um povo que é nascido nesse chão Mas no mundo são mulheres de forma diferente, outras cidades que eu tenho ainda Sou conhecido por esse Brasil a serra da costa do Rio Pelota Sou conhecido por esse Brasil a serra da costa do Rio Pelota Sou conhecido por um machadinho e maracão Sou conhecido por um homem, mas no mundo é um homem Sou conhecido por esse Brasil a minha querida amada Lembro do primeiro serenato seu grande O leio fogueira na festa de São João Era bendita, não esqueça o leio do ano O leio fogueira na festa de São João Era bendita, não esqueça o leio do ano Aê, saudade! O leio fogueira na festa de São João Era bendita, não esqueça o leio do ano